Ah, a moto atravessada, de boa, o cara vem com o carro roubado e passa por cima de você, caralho. Ô, cê tem que se atentar pra isso, porra. Foda. Mano, outra coisa, cê vira aqui, ó, que mandou pra mim, ó, meu editor mandou aqui. Oitocentos pessoas já, hein? É, meu editor mandou aqui, mano, cê viu? Prepara, prepara. Cê conhece o MC Daniel? MC Daniel? É. Não conheço. O loirinho lá que tá estourado. Não conheço. Meu parceiro. Eu não curto. Vou dar um abraço aí pra ele aí. Mano, ele tá namorando, né? Com a menina e a menina é negra, né? Negra. Beleza. E a menina engravidou. E, porra, o sonho do moleque era ter um filho. Porra, moleque felizasso, mano. Maravilha. E aí começam a atacar a menina. Porque ele é branco e ela é negra. E aí vão no... Até falei com ele hoje, a gente vai... Vai dar uma atenção nisso daí. Porque a gente conhece a polícia inteira de São Paulo, né? E aí me mandam assim, ó. A gente ficaram. Não. É que na internet, a galera acha que se você criar um perfil fake... Cê vai tá de boa. Ah, eu mudo lá, excluo o Instagram, ninguém vai saber. Rapaz. O bagulho é louco. Os caras brotam nessa casa, seis horas da manhã, pulando janela e descobrindo de onde você tava, a hora que você tava, com o que você tava, se era um celular, se era um notebook, se você jogou na privada, a polícia de crime cibernético sabe. A Bruna falou que a menina é linda. É linda. Eu ia te falar isso. Ela não falou da Miss... Da Miss. Não. Ela, ela poderia ser a Miss São Paulo. Um lugar e a outra. Até você é mais bonita. Tá ligado? Porque, mano, a menina é linda. E aí vão lá no Instagram dela e ó a mensagem que mandam pra ela. Ó, postou o ultrassom, né? Certo. E aí vem uma tal de Luana Vieira. Maconheira. Nem sabe também, também tem que ver se é o nome, se não é fake, né? É. O nome fake, uma foto fake. E aí tá, o Instagram tá Grilo Merece Respeito. Ó o Instagram. É fake essa porra. Fake. E aí me bota assim, sabe que ele vai falecer, né? Nossa. Aí embaixo. Não dou sete meses para esse mico leão dourado ver Deus. Mano, fala pra mim. Você é grávida. Você tem que ouvir uma porra dessa, malandro. E você é o pai da criança. O que você faz, mano? Você tromba um arrombado desse. Que deve ser um cara, né, mano? Deve ser um cara. Deve ser uma mina. Eu vou falar pra você. Esse tipo de gente aí, esse tipo de... Não é gente. Isso daí é um... Nem animal no eco. Animal irracional não faz isso. Tem que trombar. A polícia tem que ir atrás. Tem que invadir a casa. A polícia tem que ir atrás. Tem que pegar. E sem ninguém saber. Tem que meter na cadeia. Meter na cadeia. Mas dá um esculacho. Fudido. Tem que meter na cadeia. Porque isso daí... Esse é o tipo de racismo. Esse é o tipo de racismo. Qualquer tipo de racismo é zoado. Mas esse daí é o que mais machuca, cara. Porra, mano. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma imbecilidade. Uma pessoa fazer isso. Pô, mas deixa o cara lá. Se o cara gosta da menina lá. Independente da cor da menina. Ele nem vê a cor da menina. Se ele gosta da menina. Pra que você vai lá encher o saco? Falar da gravidez da menina. Essa menina de repente aí fica nervosa e perde a criança, porra. Larga de ser doente mental. Se você é homem até mulher. Maldito. Desgraçado. Quem vai... Quem vai... Não vai durar sete meses é você. Vou jogar essa praga em você agora. Seu nojento do caralho. Filho da puta. Ah, mano. Isso daí me deixa nervoso, cara. E é isso aí. Nós vai dar ajuda pra ele aí. A Natani Rossi mandou dez dólares. Quer ter o que eu tá guardado, tá? Dez dólares a Natani Rossi mandou aí. Obrigado, Natani. O que ela escreveu aí? Não mandou nada. Só mandou. Só tá curtindo a live aí. Valeu, Natani. Se você quiser mandar mais...